Olá amigos, olá amigas, sejam muito bem-vindos ao Psicologia em Podcast, que hoje vai tratar de um tema bastante pesado, um tema bastante difícil, que é o suicídio. Olha, só para você ter uma ideia, nós jornalistas sempre ouvimos nas redações, sempre fomos instruídos de que não se trata de suicídios, não se faz reportagens de suicídios em casos comuns, corriqueiros, né? Exceto assim quando se trata de algum líder político, de alguma personalidade, porque aí alguma outra forma que esteja atrelada a esse possível suicídio. Mas enfim, normalmente não se trata desse tema porque é muito complicado você falar, porque há pessoas que podem, inclusive, se deixar influenciar por isso e acabar servindo de estímulo. E o trabalho do jornalista, obviamente, não é causar nenhum tipo de estrago na sociedade. Pelo menos é assim que a gente pauta a nossa carreira. A gente tem lá como dever princípio ajudar o próximo e defender algumas questões que são absolutamente relacionadas à cidadania. Mas voltando a falar da questão do suicídio, porque o mês de setembro, que é o mês chamado Setembro Amarelo, e isso já foi instituído desde 2015, porque é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Por quê? Cerca de 90% dos casos poderiam ser evitados. E os números, eles são absolutamente alarmantes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, isso foi feito em 2012, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida, e o que significa que a cada 40 segundos uma pessoa está tirando a própria vida. E é o tal negócio, né? Sabendo que isso pode ser evitado, o objetivo, principalmente desse Setembro Amarelo, é fazer com que as pessoas encontrem uma saída, encontrem um caminho para que não cheguem a essa decisão, a essa, vamos dizer, essa conduta dramática, drástica, que ela, inclusive, afeta outras seis pessoas, pelo menos, ao redor dela. Então, quando a pessoa tira a própria vida, ela está causando também um mal a outras pessoas, que são aquelas que ficam, não é? Mas para tratar disso daqui, desse assunto, né, está aqui a meu lado a minha parceira de podcast, que é a Silvia Navarro. Seja muito bem-vinda a esse tema hoje, muito delicado, Silvia. Olá, olá a todos. É, é muito delicado, é um assunto muito difícil de ser falado, mas precisa, né? Precisa ser conversado, precisa ser tratado com toda a atenção que merece, né? Para que a gente possa trabalhar realmente na prevenção desses casos de suicídio. Então, o que é exatamente... Claro que o suicídio é quando a pessoa se mata, infelizmente, ela tira a própria vida. Mas o que é que causa isso do ponto de vista psicológico, Silvia? São várias as causas, né? Uma das que mais chegam para nós nos consultórios são as doenças, são o que é afetado pelas nossas doenças, como eu costumo dizer, as doenças da alma. Aí entram depressão, entre outras, a bipolaridade, onde aparece muito quando a gente pega essas estatísticas, né? Eu não vou ter os números agora de cabeça, mas numa ordem, mais ou menos, seria a bipolaridade, depressão, e mais lá para trás entraria borderline e esquizofrenia bem para baixo. Então, uma das maiores causas, né? Que leva realmente ao suicídio seria a depressão ou a bipolaridade, que é naquela fase onde realmente a pessoa está muito mal. A gente fala da desesperança, né? Quando o paciente chega para nós completamente desesperançado de qualquer coisa, e começa a verbalizar essa vontade de acabar com a própria vida, a vontade de que aquela dor acabe, porque na realidade, Ulisses, o que acontece é que a pessoa não quer acabar com a vida dela, né? Ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. E aí, às vezes, ou ela elabora, como vai ser, ou numa impulsividade, que talvez não fosse nem a vontade real, seria se matar, mas na impulsividade ela comete o ato do suicídio. Agora, uma questão que é importante a gente observar é que há casos, não obviamente todos, né? Porque, como você já disse, a pessoa quer afastar aquela dor. Mas há casos em que, por exemplo, o suicídio, ele quer punir alguém que está próximo dele. Por exemplo, eu sei de um caso de uma pessoa que acabou tirando a própria vida porque a outra não a amava mais. e como uma forma de, talvez, trazer uma espécie de sofrimento para a outra, não sei se foi exatamente isso, mas causou um sofrimento para a pessoa que ficou e a outra acabou tirando a própria vida. Quer dizer, esse é um dos cenários em que pode acontecer, mas, obviamente, existem outros, como você acabou de falar, né? Sim, Ulisses, isso aparece para nós nos consultórios, aparece essa questão, né? Como eu não sou aceito, como eu não sou mais amada, ou amado, né? Eu vou punir a outra pessoa com a minha ausência, né? E seria muito mais fácil, é onde a gente procura trazer. Tá, mas então vá, siga a sua vida, vá fazer outras coisas, mas não. A pessoa quer causar dor no outro. Mas, na realidade, ele está causando, ele está tentando tirar a dor dele, né? É porque ali que houve uma quebra que a gente fala de vínculo. E aonde nós, nos consultórios, muitas vezes tentamos resgatar esse paciente com a ideação suicida, né? Que é aquele que verbaliza a vontade de se matar, de acabar com a própria vida, é nos vínculos. Então, se a pessoa tem filhos, se a pessoa tem um emprego bom, tem uma roda de amigos, bom, nós vamos por esses vínculos para tentar resgatar o paciente. Agora, quando esses vínculos são frágeis, que seria o caso, né? Que você citou aí, aí ele não tem aonde se apegar. Principalmente, nós vamos olhar as pesquisas, muitas pessoas que cometem o suicídio sofrem de solidão. São as pessoas que estão mais sozinhas, né? E, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas ele não era sozinho, ela não era sozinha. Mas as pessoas não sabem o que se passava ali por dentro. Então, essa questão, só para colocar, quando ele fala que vai se matar, né? Cometer o suicídio para prejudicar e fazer alguém sofrer, na realidade, é apenas uma forma dele dar uma razão para aquilo. E, infelizmente, mesmo não sendo essa a intenção, o que acaba acontecendo é que as pessoas ao redor, muitas vezes se sentem culpadas por não ter visto as dicas, né? Que a pessoa dizia. E aí, esse entorno também tem que ser tratado quando a pessoa, infelizmente, consuma o ato, né? Pois é, eu tenho visto também que não é tão infrequente assim. Aliás, infelizmente, acontece com muita frequência policiais, policiais federais, policiais militares, né? Policiais civis que se suicidam, acho que talvez aí pelo excesso de pressão que a carreira traz, né? Porque quando você lida também com crime, quando você lida com a pressão hierárquica, muitas vezes, quando você lida com fatores externos à capacidade do indivíduo, talvez, muitas vezes, de lidar com aquilo, né? Porque são várias as formas de pressão, principalmente nessas carreiras policiais. A gente vê muitos casos. Eu tenho visto, recentemente, muitos policiais que tiram a vida. Você saberia me dizer o que nos leva a isso, além desses fatores, obviamente, que eu acabei de aqui imaginar, né? Eu colocaria isso na questão da desesperança que está dentro da depressão. Se você for buscar o histórico, né, destes profissionais, sejam policiais, isso ocorre muito também com profissionais da área da saúde, que eles estão no meio aduentado, né? E eles começam a perceber nele também um desajuste, né? Não vê uma saída para aquilo, né? Vou dar um exemplo muito assim, tipo, o policial que vai, briga, briga por um meio melhor, a coisa não melhora, e ele vai sendo, muitas vezes, pressionado para apresentar resultado, e não tem, ele se sente incapaz, né? Aí vai para uma depressão, normalmente, quando a gente vai pesquisar isso, existe uma depressão atrelada, né? À ideação suicida ou ao próprio suicídio, e aí essa depressão não foi olhada. E aí caminha para o suicídio. Mas, provavelmente, ele já devia apresentar muitos sintomas de depressão. Bom, a gente está falando dos casos possíveis, né? E que, infelizmente, eles acontecem, mas a questão é, porque os especialistas dizem que 90% dos casos poderiam ser evitados. Agora, a pergunta é, como evitar isso? Como perceber esses primeiros sinais? Isso, perfeito, é isso mesmo. Nós temos que ficar atentos ao que os pacientes ou, né? Eu estou falando aqui muito do âmbito profissional, mas vamos falar do nosso meio de convívio, né? Aquele amigo ou aquele parente que, em conversas informais, às vezes, até numa festa, ele vira para você e fala, nossa, eu estou cansado, minha vida não está boa, eu estou pensando em me matar, viu? Ah, viver para quê? E o que as pessoas tendem nessa hora, né? Não, vamos tomar mais uma. Não, vamos conversar um pouquinho. Ou vamos... E minimiza aquilo, muda-se de assunto, porque, como a gente falou no começo, o assunto suicídio é muito pesado, então, não se fala, não se conversa, e acaba minimizando o que o outro está te falando. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que reparar é no que as pessoas nos falam, né? Ah, eu não vejo mais sentido na minha vida, e normalmente, às vezes, acontece, e aí a gente vai olhar o quê? O histórico da pessoa, isso é muito importante. O que a pessoa está passando? Perdeu o emprego? Onde aquilo era o sustento da família dele, e agora ele não vê mais saída para isso? Perdeu um grande amor? Enfim, o que ele está passando naquele momento? Faz sentido aquilo que ele está falando? Faz, faz sentido. E aí, eu digo, nós temos que usar de empatia, que é se colocar no olhar do outro, né? E como que ele está vendo aquilo, que para nós, de repente, poxa vida, vai procurar outro emprego, vai procurar outro amor, mas não. Então, essa é a maior dica. Atente ao que o outro fala para você. E aí, como que eu vou agir? Acolhe, conversa, tenta entender o que aquilo está representando para a pessoa. Se você percebe que fugiu do seu alcance, totalmente fora, aí você vai oferecer ajuda. Vamos procurar uma ajuda? Vamos ver alguém que possa te ajudar profissionalmente, porque eu acho que eu não consigo, mas você pode. Só de você demonstrar essa atenção para a dor que ele está sentindo, já vai. Com certeza, se ele estava pensando ali nos próximos dias, nas próximas horas, ele vai esperar, porque tem alguém que está preocupado com ele. Pois é, você sabe que você estava falando, e eu me lembrei de uma reportagem que eu fiz, salvo engano, foi em 2002, 2002, 2003, por aí, eu estava em frente ao Palácio dos... Na verdade, eu cheguei até o Palácio dos Bandeirantes, onde um policial estava em dia de folga, mas estava usando o colete da Polícia Militar, e ele tinha um revólver calibre .38 amarrado na mão com gase, ou esparadrapo, fita crepe, eu não lembro o que era, e ele andava com a arma, apontando assim para a cabeça, e assim, o lugar totalmente cercado ali em frente ao Palácio dos Bandeirantes, e ele fazia reivindicações, ou estava fazendo denúncias, que tinha contra lá a companhia em que ele trabalhava, etc e tal. Mas o que eu quero dizer, é que aquela situação foi se arrastando, por pelo menos uma hora, até que... E eu, basicamente, estava sendo a última pessoa com quem ele estava conversando, até que chegou um outro policial do lado, e falou para ele, amigo, você está querendo chamar atenção, quem quer fazer isso, quem quer se matar, não fica fazendo isso. Aí o que ele respondeu? Ah, é? E apertou. E morreu. Deu um tiro na cabeça, e nós estávamos, inclusive, com as câmeras ligadas, com a câmera ligada, e quem, por acaso, assistiu a essa reportagem, vai saber, porque, até como a imprensa não trata de suicídio, na época, eu liguei para a direção, falei, olha, a matéria, eu acho que não vai rolar, porque a pessoa, a pessoa acabou se matando. Aí, fui instruído, e aí, naquele momento, terminei a matéria, e a matéria acabou indo ao ar. Não foi exibida a cena dele apertando o gatilho. Muito embora nós tivéssemos a imagem do suicídio dele, mas isso é óbvio. Mas teve um outro caso emblemático também, num programa de televisão, que, inclusive, trouxe uma grande discussão em torno desse tema, na época, em que uma jovem, ali na Avenida São João, se jogou, e a reportagem foi colocada no ar. Enfim, aí, é uma questão que se trata do sensacionalismo, mas, enfim, o que eu quero dizer, é que a pessoa que muitas vezes está ameaçando, ela pode fazer sim. Então, estou citando aqui dois exemplos, que é, então, se você imaginar que a pessoa está querendo chamar atenção, não é. E aquilo que a Silvia falou, tem que realmente dar atenção para a pessoa, e tem que buscar essencialmente ajuda, porque, por exemplo, eu sou apenas um jornalista. Às vezes que eu cheguei, aliás, eu vou até falar para você o seguinte, que naquele momento do policial, eu achando que com a câmera, como jornalista, e abrindo espaço para ele falar, numa rede de televisão, que os problemas fossem acabarem ali. Porque a parte do jornalismo é exatamente essa. Você chega com uma câmera, abre um microfone, a pessoa coloca para fora o que ela quer, e de repente ela tem uma revendimento, a revendicação atendida. Mas não foi o que aconteceu, não foi um final feliz, que aconteceu naquele momento, e eu sou testemunha disso daí. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é preciso atenção. E principalmente que 90% dos casos podem ser evitados, exatamente com o quê? A partir desta atenção. Mas é preciso também de uma ajuda profissional, não é, Silvia? Sim, precisa sim. Talvez, eu não sei como, de fato, como foi o desenrolar, mas se talvez tivesse ido um profissional voltado para questões suicidas, só que nessa época, que você falou, isso realmente era um tabu muito grande. Por isso que veio essa campanha de prevenção ao suicídio, porque não se falava. Então, quem que eu vou chamar nessa hora? Não tem quem. Só que aquilo, 90% pode ser evitado. Talvez este caso, pela característica que você coloca aqui, talvez não conseguisse evitar. mas a gente tem que tentar. Eu sempre falo que a gente tem que tentar. E uma coisa que é muito importante, ah, mas a pessoa fala isso todo dia. Eu já atendi, porque o que acontece às vezes no consultório? O que a gente conversa lá dentro é ético e a gente não passa para fora de forma alguma. Mas uma coisa que eu sempre falo, e comento isso com as pessoas a quem eu faço supervisão e tudo mais, é, o paciente chegou para você, a gente tem que colocar para ele que ele, tudo que ele fala ali vai ficar ali, né? É do paciente e é só entre nós. Agora, se ele me trouxer alguma coisa que vai colocá-lo em risco ou a outra pessoa, né? E eu perceber que aquilo realmente é fato e é real, eu vou chamar alguém da família para conversar, né? Eu coloco isso como uma parceria que eu preciso ter, que os profissionais, né? Precisam ter em casa, porque enquanto o paciente está lá com a gente, né? Ok, mas o paciente vai para casa, as coisas mudam, né? Então, eu também me coloco muitas vezes à disposição desses pacientes, pensou alguma coisa, não tem com quem conversar, me manda uma mensagem, a gente vai conversar, porque ele precisa de atenção, né? Então, a gente coloca essa família para escutar e o que eu mais escuto é, mas ele fala isso todo dia, ah, imagina, ele não vai fazer isso. E eu costumo só falar uma coisa, a gente fala a mesma coisa do cachorro que late e não morde, só que o cachorro para de latir e na hora que ele para de latir, ele morde, né? Então, é nessa hora que esse paciente está se colocando em risco. Ah, agora ele está tão calmo, ele nem fala mais de suicídio, mas o que ele está fazendo? Como que está a caixa de remédios dele? Como que estão as atitudes dele, né? Porque às vezes, não, ele tem saído para a balada, aí bebe muito, pega o carro, isso também é uma ideação de suicídio, né? Ele se colocar em risco para, de repente, conseguir o que ele está querendo ali de alguma forma. Só que isso entra também numa outra parte, a gente vai falar mais a respeito da tentativa mesmo, aquele que vai propiciar o fim da vida, né? O fim da dor dele naquele momento. Bom, a questão é como tratar isso? Porque se 90% dos casos, segundo o que eu tenho lido, dos especialistas que falam, eles poderiam ser evitados, e aí, como é que se evita isso? Com a participação da família, com tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, como é que se resolve isso? Com tudo isso que você falou, principalmente com acolhimento da família, acolhimento de amigos, e tomar muito cuidado, porque o que acontece? O suicídio, ele é muito, até hoje mesmo, com toda essa campanha que temos aí, ele é muito, como vamos dizer, faltou a palavra, estigmatizado, colocado de lado, não se fala, o tabu, né? Então, o que acontece às vezes? Os pacientes que tentam o suicídio e são resgatados, e são levados para os hospitais, têm o medo, eu não vou falar que eu cometi suicídio, o que vão pensar de mim? Então, aí também a gente percebe que a pessoa não estava querendo realmente se matar, ele está querendo acabar com aquela dor, então não fala, ou não vai para um pronto-socorro, não pede ajuda, né? Então, a família tem que estar atento, percebeu que tomou remédio demais? Leva você mesmo para o hospital, chama o SAMU, o SAMU também pode atender, e principalmente, quem está muito envolvido nesse setembro amarelo, é o CVV, então liga para o CVV, né? Mostra para a pessoa que ela tem ali uma saída, e procurar isso. Acalmou o primeiro impacto, né? Porque isso acontece, eu já recebi telefonemas, tipo, Silvia, o que eu faço? A minha filha acabou de tomar um remédio tal, tal, a primeira coisa que eu disse foi, leva para o pronto-socorro. Agora, depois eu converso com você, agora você leva para o pronto-socorro, e no dia seguinte, graças a Deus, a paciente estava no meu consultório. E aí, a gente acolhe, porque daí precisa, sim, do acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra, para poder entrar, às vezes, sim, com medicação, e a gente poder entrar num trabalho de acolhimento, primeiro, desse paciente, que vem para a gente com muita dor, muita dor da alma, né? Não é uma coisa palpável, é a dor da alma. Então, é o acolhimento, nós nos colocamos à disposição desse paciente, e aí começa o trabalho terapêutico e psiquiátrico, e da família. Eu sempre coloco muito a família trabalhando junto. Bom, esse tema, realmente, é um tema extremamente delicado, é um tema muito difícil, né? Eu até, tive uma certa relutância em falar sobre esse tema, porque a Silvia sugeriu, por causa do setembro amarelo, mas, enfim, esse é um tema que eu, particularmente, estou até, de certa forma, condicionado a não ficar falando dele. Mas, a gente precisa falar. A gente precisa falar, principalmente, no sentido de que, as pessoas precisam, os familiares, precisam ter atenção, né? Precisam estar atentas a esses sintomas, a estes sinais que são demonstrados, principalmente, para não sofrer aquela dor da perda, porque, daquele desespero em que a pessoa possa estar passando, aí ela pode fazer uma bobagem que não é um ato impensado, porque ele é pensado. Ele é pensado e ele é levado a termo, ele é colocado em prática, mas, muitas vezes, tem aquele momento da explosão, agora acabou, agora chega, a pessoa vai e faz aquela bobagem, né? e só que, além de fazer esse ato que é prejudicial para a própria vida, que acaba colocando afim a própria vida, mas também ele traz dor para quem fica, porque a família sofre demais quando passa por uma situação dessas, não é, Silvia? Sim, sim, a família fica muito impactada com isso, principalmente, em alguns casos que não é coincidência, tá? Mas, às vezes, já aconteceu suicídio na família e daí acontece o segundo e a família começa a querer procurar onde que ela está errando, então, essa família precisa ser muito acolhida também, isso a gente está falando de, infelizmente, quando a gente não consegue fazer esses recuos, né? Dessa intenção das pessoas e acolher essa família. Às vezes, eu já vi olhares de pais dentro do consultório quando a gente chama e o paciente sempre sabe que eu vou chamar o parente e ele vai estar junto, eu não converso em separado, eu converso junto e os olhares de desespero quando o próprio filho fala, né? Eu tentei me matar e o pai não sabia, a mãe não sabia e é aquele choque, né? Então, não precisa nem até cometer o... só de saber que seu filho tentou, sua filha tentou, o marido, a esposa, alguém ali muito próximo de você quis acabar com a própria vida, existe aquela coisa do que eu fiz, onde eu errei, onde eu estou errando. Não, não está errando, acolhe. Não pense no que está errado, nesse momento vamos acolher. Ficar ao lado da pessoa, evitar, tipo, ah, vamos fazer outra coisa, às vezes ajuda, mas primeiro conversa com a pessoa sobre isso e aí pergunto o que ela quer fazer. Quer passear? o que você quer fazer? Vamos... O que você gostaria que eu estivesse ao seu lado fazendo o quê? Então, isto é muito importante. Então, vamos ficando por aqui. Um abraço para você que nos acompanhou até agora e a gente se vê na próxima semana. Um abraço para todos e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri